Tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai para a nossa décima na aula de Excel do zero até o avançado. E hoje a gente vai falar sobre as funções condicionais, funções lógicas, ou seja, funções que necessitam de um teste lógico para te retornar algum valor ou alguma função. Beleza? A gente vai falar hoje sobre quatro delas, que é a função C, a função C, que é nova aqui no Office 365, e também as duas outras funções que são E e a função O, que a gente chama aqui dentro de operador lógico. Então, sem enrolação, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos aqui para a aula. Bom, primeiramente a gente vai começar pela principal função, que é a função C. O que essa função basicamente faz? Ela vai fazer aqui um teste lógico, então você vai especificar para ela um valor e uma condição para ele retornar algo, se aquele valor for verdadeiro, ou seja, se o seu teste lógico der certo, ou se ele der errado também. Então a gente vai fazer esse teste exatamente esses valores que estão aqui na nossa tabelinha. Na prática fica muito mais fácil o entendimento, tá? Vamos supor que exista um teto de recebimento de salário que seja de 5 mil reais. Então todo mundo que estiver recebendo acima de 5 mil reais, essa pessoa vai ter que aparecer como acima, e se estiver abaixo, abaixo. Então é super simples. Então eu vou escolher aqui a minha célula onde tem o valor do salário, e eu vou colocar aqui algo muito importante, que é o sinal de maior que. A gente vai usar muito isso em funções lógicas, em funções condicionais que precisam de um teste lógico. Sempre usar o igual, menor que ou maior que. Então eu coloquei aqui o sinal de maior que. Então se a minha E3 foi maior que 5 mil, você pode tanto escrever aqui os 5 mil, como selecionar uma célula que tenha esse valor. Então, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Ou seja, e se a minha E3 realmente for maior que 5 mil, o que eu quero que apareça? Nesse nosso exemplo, a gente vai usar o texto. Então eu vou colocar aqui, entre aspas, acima, como eu falei para vocês, ok? É importante que vocês coloquem entre aspas justamente porque a gente está falando de texto. Ponto e vírgula, o valor se falso. Ou seja, se eu olhar aqui em salário e ver que não, ele não é maior do que 5 mil, o que eu quero que apareça, nesse caso, abaixo. Então a gente coloca, entre aspas, abaixo. Dei aqui um Enter e repara que ele retornou aqui para a gente abaixo. Eu vou puxar essa função aqui para as demais e pronto. A gente já tem aqui um, dois, três, quatro valores que estão acima. E se você bater o olho aqui, você vai ver que são justamente os valores que estão acima de 5 mil reais. Beleza? É super simples e interessante que você vá praticando também, tá? Se vocês precisarem, eu vou deixar também aqui na descrição o link do Mediafire e para vocês efetuarem o download dessa planilha para vocês ir testando essas quatro funções. Então, beleza. A gente já tem aqui como que funciona a função C. A gente tem uma funçãozinha nova, que é a função CES. É uma função nova, então, talvez, dependendo da sua versão aí do Excel, pode ser que não tenha a função CES habilitada, tá bom? Então a gente vai colocar aqui igual CES, que é basicamente o plural da nossa primeira função. E repara aqui nos argumentos que ele já pede um teste lógico, o valor ser verdadeiro, e depois ele vai pedir outro teste lógico e o valor ser verdadeiro dele. Então você consegue colocar em sequência vários testes lógicos pedindo o valor ser verdadeiro, ok? Então é como se fossem várias funções C dentro de outra função C, que é o que a gente chama de função C aninhado. Mas aí com uma função CES, você gasta muito menos tempo com isso. E além disso, a função fica muito mais dinâmica. Então o que a gente vai fazer aqui para testar a nossa função CES? Quem recebe exatamente 2.500, que é o exemplo aqui de Ana Lima que a gente tem, vai aparecer como na média, e todo mundo que receber mais do que 1.500 aparecer acima, ok? Então repetindo, 2.000 ou menos abaixo, exatamente 2.500 na média, e mais do que isso a gente vai colocar como acima. Então no nosso teste lógico a gente vai colocar aqui, a célula da esquerda onde tem o salário, que é o nosso primeiro teste lógico, então se ele for igual ou menor, aqui no Excel a gente só inverte colocando primeiro menor que e depois o sinal de igual. Se você for usar o igual nessa função, ela precisa ser sempre depois do símbolo de maior que ou menor que. Então se for menor que ou igual a 2.000, ponto e vírgula, o que eu quero que apareça se realmente esse teste lógico der certo. E repara que ele não tem aqui o valor se falso. Então vamos abrir aspas e colocar abaixo, porque é a condição que a gente especificou. Ponto e vírgula a gente já vai para o nosso próximo teste lógico, lembrando que você pode fazer quantos testes vocês quiserem. E o próximo é justamente se for exatamente igual 2.500. Então eu vou selecionar aqui a minha célula, vou colocar igual e o valor 2.500. A gente está usando sempre a mesma célula como referência, porque a gente vai arrastar essa função depois. E o que a gente quer que apareça? Eu quero que apareça na média, que foi justamente o que a gente especificou lá atrás. Então, na média, também entre aspas. Ponto e vírgula, o nosso terceiro teste lógico, que é se for maior do que esse 2.500. Então, novamente, seleciono aqui a célula, vamos colocar o sinal de maior que, e vamos especificar 2.500. Ponto e vírgula, o que eu quero que apareça, entre aspas, acima. Dei aqui um Enter, e agora é só a gente arrastar essa função. Agora que eu arrastei a função, a gente tem justamente a Ana Lima, que consta como na média, e todo mundo que tem aquele valor que está acima de 2.500 reais, também consta como acima. Se a gente trocar aqui, por exemplo, o Marcelo Santos para 2.500, automaticamente vai mudar aqui na nossa função também. A mesma coisa se eu colocar a Ana, por exemplo, com 5.400, e aí já vai trocar automaticamente para cima. Então, você pode fazer esse teste aí, mudando os valores na sua planilha, para ver se a sua função funcionou perfeitamente. E agora a gente vai aprender sobre dois operadores lógicos. O que esses operadores lógicos efetuam, basicamente, é aquele teste lógico que tem dentro dessas duas funções, da função C e da função C. Só que ele é única e exclusivamente o teste lógico. Só que cada um deles, cada um desses operadores, eles possuem uma característica diferente que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, primeiro, a gente vai começar pelo E. Então, é super simples. Igual a letra E, ok? E aí você vai dar um Tab. Então, ele vai pedir aqui um valor lógico 1 e valor lógico 2. Essa função, ela só vai retornar o seguinte para a gente. Verdadeiro, o texto verdadeiro ou falso. Também somente o texto. Então, aqui no meu caso, eu vou querer testar quem é do sexo masculino e recebe mais de 5 mil reais, ok? Então, primeiro, a gente precisa fazer um teste lógico para sexo. Então, vou colocar aqui a minha célula, onde tem masculino ou feminino, igual ao texto M, tá? Porque lembra, tem que ser masculino e receber acima de 5 mil reais. Ponto e vírgula, o nosso segundo teste lógico, que vai ser o salário e se este salário for maior do que 5 mil reais. Então, precisa ser maior do que 5 mil. Depois disso, é só apertar o Enter e repara que ele retornou aqui como falso. E por quê? Porque aqui, João Silva, ele é do sexo masculino, mas não recebe 5 mil. Isso porque na função E, ele verifica se duas ou mais condições são verdadeiras. Ele só vai retornar como verdadeiro se os dois testes lógicos ou mais testes que vocês efetuaram na planilha de vocês forem verdadeiros. Do contrário, ele vai retornar como falso. Então, aqui, o João Silva, se ele recebesse, por exemplo, 5.210, já trocaria para verdadeiro. Ele só vai me retornar verdadeiro se as duas condições baterem. Se não bater, como foi o nosso caso aqui, que estava em 2 mil reais, ele retorna como falso. É importante vocês gravarem essa informação do que o operador lógico retorna. Sempre verdadeiro ou falso. Quando você arrasse essa função, você vai ver que somente uma pessoa, que é o José Santos, é do sexo masculino e recebe mais do que 5 mil reais. Se a gente trocasse aqui, colocasse um M para a Ana, por exemplo, já ia trocar também para verdadeiro. Então, sempre lembrem de fazer aí os testes nas planilhas de vocês assim que vocês criam uma função para ver se deu certo. Se eu colocar aqui 8.500, por exemplo, para o Marcelo, ele já retorna como verdadeiro porque bateu aqui as duas condições. Mas o que seria, então, exatamente a função O? A nossa função O, ela justamente vai retornar se uma das nossas condições, um dos nossos testes lógicos retorna como verdadeiro. Não necessariamente precisa ser os dois. Então, a gente vai fazer aqui o mesmo exemplo. O nosso lógico 1 vai ser, se for masculino, então, vou colocar aqui a C3 igual M, entre aspas, porque eu estou especificando o texto, ponto e vírgula, o salário for maior que 5 mil reais. Deem um Enter. Repara que ele retornou verdadeiro, mas o salário está abaixo de 5 mil, mas ele é do sexo masculino. Ou seja, ele sempre vai retornar verdadeiro se somente uma das condições forem verdadeiras. Quando eu arrasto para cá, repara que eu tenho muito mais verdadeiro do que falso em relação à função O que a gente criou ali atrás. Então, somente uma das condições precisam ser verdadeiras. E por que é importante você decorar se é esse verdadeiro ou falso? Porque você consegue colocar esses operadores lógicos dentro da função C. Repara, quando a gente chama aqui a função C, o primeiro argumento é o teste lógico e depois tem o valor C verdadeiro e o valor C falso. Então, se a gente, no lugar do teste lógico, colocar um operador lógico, ele vai retornar o texto verdadeiro ou falso. E aí sim, ele vai executar os outros dois argumentos. Então, a gente vai fazer aqui mais um teste. E para fazer esse teste, eu vou adicionar mais uma coluna aqui na minha planilha. E agora, a gente tem uma coluna com cargo. E o que eu vou querer fazer aqui na minha função é o seguinte. Eu quero saber quem é analista e recebe acima de R$ 2.000. Então, precisa receber mais do que R$ 2.000. Portanto, eu vou colocar o texto dentro. Caso essa pessoa esteja dentro do requerido, eu quero que apareça o texto fora se ele não bater com essas condições. Então, aqui no caso, batendo o olho, a gente sabe que é a Rafaela, que vai ser a única analista que tem que retornar aqui para a gente como dentro. E para isso, eu preciso que as duas condições que eu vou criar sejam verdadeiras. porque eu vou falar aqui de cargo e também de salário. E qual que é a função que vai retornar aqui para a gente verdadeiro ou falso se os dois valores forem verdadeiros? É justamente a função E. Então, a gente vai colocar a função E dentro da função C para a gente conseguir manipular melhor esse texto. Igual C, chamei aqui a minha função C e o nosso teste lógico vai ser um operador lógico. Então, a gente vai colocar aqui o E. Então, chamei a minha função E dentro da minha função C e a gente vai colocar aqui os dois lógicos que a gente quer. No caso, se o cargo for igual a analista. Lembrando que tem que ser entre aspas porque eu estou me referindo a texto. E o próximo teste lógico vai ser o salário. Então, se o salário for maior que R$2.000, não pode ser igual a R$2.000, eu quero somente maior que R$2.000. Vou fechar aqui os parênteses da minha função E e eu vou continuar a minha função C. Então, ponto e vírgula, o valor se é verdadeiro, ou seja, se o meu operador lógico retornar verdadeiro, o que eu quero que apareça é dentro. Então, vou colocar aqui dentro, entre aspas, ponto e vírgula, o valor se falso que vai ser fora também, entre aspas. É só você fechar aqui os parênteses da função, apertar no Enter e ele já aparece aqui para mim como fora. Aí, é só a gente arrastar essa função e repara que foi justamente o que a gente falou. somente a Rafaela atende aos dois critérios. Então, se a gente supor, por exemplo, aqui que o José Santos não fosse gerente e fosse analista e ele já tem um valor de salário maior do que R$2.000, já retornaria aqui para a gente como dentro, justamente porque na nossa função E os dois valores precisam ser verdadeiros. E a gente pode agora fazer a mesma coisa, só que com a função O. Então, eu quero que somente um valor dos meus testes lógicos retorne como verdadeiro para ele me retornar algum valor que eu quero lá dentro da minha função C. Então, novamente, a gente vai chamar aqui a nossa função C e a gente vai usar o mesmo exemplo de dentro e fora. Só que o que eu quero fazer aqui é uma tratativa um pouco diferente. Eu quero filtrar quem tem idade superior a 30 anos ou seja supervisor. Então, os meus dois critérios têm que ser idade maior do que 30 anos, então ele vai retornar verdadeiro se a pessoa tiver mais de 30 anos ou, e não E, ou se o cargo dele for supervisor, ok? E aí, para me retornar dentro se atender a qualquer um dos critérios e não aos dois e fora se não atender esses critérios. Então, aqui eu vou ver o meu teste lógico e a gente vai chamar aqui a nossa função ou o nosso operador lógico. O lógico 1 vai ser a idade maior que 30. Lembrando que número você não precisa especificar entre aspas, ok? Porque como ele já sabe que é número, não é um texto especificamente, então não precisa de aspas. Ponto e vírgula, o cargo ser igual a supervisor. Vou fechar aqui os parênteses da minha função pool e a gente vai dar sequência na função c. Então, já terminamos o nosso teste lógico. Ponto e vírgula, repara que ele vai ficando realçado de acordo com o argumento que você está no momento. Então, vai prestando atenção nesse quesito. Apertamos aqui o ponto e vírgula. Então, dentro, se atender a somente um desses critérios, ponto e vírgula, novamente, o texto fora. Vamos fechar aqui o parênteses da função e vamos dar um enter. Retornou como dentro, porque a idade é maior do que 30 anos, mesmo que seja analista, então não é supervisor, mas como tem mais de 30 anos, retornou como dentro. Eu vou dar aqui os dois cliques e só quem está fora é o Pedro Oliveira, porque ele não é supervisor e também não tem idade superior a 30 anos. Se eu colocar ele aqui, por exemplo, com 41, ele já vai atender a um dos requisitos e retorna aqui para a gente como dentro. Bom, essa foi a aula de hoje. Na próxima, a gente vai falar sobre soma Cs, conte Cs e outras funções condicionais que são ligadas à matemática e estatística que também vão ajudar vocês demais. A gente deu uma pincelada nelas na aula 3 que eu vou deixar aqui nas telas finais. E se você gostou do conteúdo, não esquece de verificar a sua inscrição e também deixar o seu like. Fechou? Segue a gente também nas outras redes sociais e eu vejo vocês na próxima videoaula. Tchau.